O tempo real está ao vivo, começando, e destaca, 87, é isso mesmo, 87% dos brasileiros são favoráveis à redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, segundo uma pesquisa do Data Folha. E esse vai ser o tema do nosso debate de hoje. Hoje a gente faz, diferentemente daquilo que é o tempo real, a gente reúne pessoas aqui, autoridades, pessoas que estão diretamente envolvidas nesse assunto, para levar até você aquilo que a gente pode em termos de debate. Acho que mais importante do que a gente falar a respeito de se é favorável ou não é favorável, é a gente debater. Eu acho que é por aí que a coisa começa a acontecer. E aqui no estúdio eu converso com o doutor Marcelo Tramontini. Muito boa noite, esteve aqui uma vez comigo. Andou mexendo na minha cabeça, eu tinha uma ideia, hoje eu tenho outra. Muito bom tê-lo aqui conosco. Boa noite. Alvo está aqui também. Boa noite aos telespectadores. Prazer aqui nesse programa também. Doutor Anderson. Doutor Anderson aqui comigo, ex-delegado, mas na verdade é um professor da Faculdade Católica aqui de Rondônia. Muito boa noite. Eu agradeço muito a oportunidade, sou delegado de polícia ainda e professor da Faculdade Católica do Estado de Rondônia, então é uma oportunidade de ouro para debater um tema tão importante no âmbito nacional. É, aí eu fiz o seguinte, eu fiz uma inversão trazendo primeiro os homens, é porque eu pretendo conversar mais tempo com as mulheres. Eu recebo aqui a doutora Maria Legondim, que é da Defensoria Pública, que terça-feira, com fé em Deus, uma hora dessa vai estar aqui comigo. Não sei se nessa ou na outra, mas com certeza vai estar aqui no Minuto do Defensor. Muito boa noite, que bom que a senhora veio aqui. Boa noite, Léo. Boa noite a mais colegas. Boa noite, telespectadores. É um prazer também estar aqui hoje. Espero que o debate seja produtivo e a gente possa acrescentar aqui. Eu acredito que vai ser. E aqui do meu lado, minha querida colega, olha aqui, Elaine. Elaine vive essa coisa do dia a dia da polícia. É repórter policial, sai à noite, vai para as ruas e tanto quanto os policiais, ela vê o outro lado daquilo que a gente não vê. Às vezes esse negócio é pintado de rosa, às vezes é pintado de negro demais, mas eu acho que a gente vai ter aqui a oportunidade de ouvir relatos da minha querida Elaine. Boa noite, Elaine. Que bom que você está aqui. Boa noite aos telespectadores, boa noite aos colegas. E hoje a gente vai falar um pouquinho, que a gente vivencia, né? É verdade. Todos os dias. E essa questão tão polêmica que é a maioridade penal, né? Gente, é o seguinte, e você pode participar. O WhatsApp está aí à sua disposição, 92961111. Eu acho que a gente tem que falar a respeito. Eu acho que a gente tem que colocar. 87% é uma grande maioria. Mas uma das coisas é, por que esse debate está ocorrendo agora? Por que isso apareceu agora? Tem muito mais coisa nisso aí. A gente conversava há pouco aqui com a doutora Marília e ela dizia assim, olha, e a terceirização está acontecendo agora por quê? Quer dizer, tem muita coisa. Nós estamos num caldeirão da política e da sociedade e a gente não pode esquecer que essas coisas que ocorrem do lado de fora da rua, elas precisam acontecer também do lado de cá, dentro do estúdio, para que a gente ouça e amplifique aquilo que a sociedade quer. E tem muito mais para você que se liga no tempo real. O programa é desse jeito. Obrigado a você que nos acompanha de segunda a sexta, que participa pelas redes sociais, que curte a nossa fanpage, que nos acessa pelo tvcandelaria.com.br, que manda para cá o seu WhatsApp, os seus recadinhos, é sempre muito bom. A gente faz o programa dessa forma, para você e com você. E bem rapidinho, porque o tempo não para, vamos ver o que é que o dia de hoje nos traz. Boa noite, Jean Carla. Hoje é dia de quê mesmo, Jean? Boa noite, Leuladeia. 16 de abril é o Dia Mundial da Voz. A celebração da data tem por objetivo alertar para a importância da voz e dos cuidados necessários para preservar. Aqui vão algumas dicas para você ter cuidado com a sua voz. Fazer uma alimentação equilibrada, rica em fibras e proteínas. Beber bastante água e praticar exercícios físicos. Nem gritar em excesso, nem em tom agudo. E falar pausadamente. Não fumar e nem abusar de bebidas gasosas. Dormir bem. Então, não deixe de cuidar da sua voz. Ela é importante para a comunicação. Bem, eu tenho aqui alunos da Uniron, que daqui a pouco vão participar aqui com a gente também, fazendo perguntas. E ali, bem perto das três, bom, está ali a minha querida Yasmin. Do lado, vai me passando aí, Yasmin. Hoje você vai ficar de auxiliar, de... Fala aí, quem é que está do seu lado aí? Tá, as duas da Uniron. Tá, tá. E ali na frente, muito bonitinha, olha lá. Olha que carinha mais linda. A Gabriele, que é a filha da... Eu achava que era irmã, mas é a filha da doutora Marília Gondi. Olha que coisa mais linda. Se algum dia alguém disser que é para mexer no seu cabelo para fazer chapinha, não deixe. Seu cabelo é lindo dessa forma como está. Gente, eu tenho um recado da Pontual Projetos e Construtoria Ambiental para você. Roda aí. Quer regulamentar a sua propriedade, seja ela urbana ou rural? Armeiro, conta para a gente, qual que é a solução ideal? Nós temos a propriedade rural, o cadastro ambiental rural. Podemos oferecer a vocês georreferenciamento de propriedade rural. A locação de obra civil. Contamos aqui com o engenheiro administrador próprio da empresa para fazer esse serviço. Então, regularização fundiária também conosco. Terra Legal, para a obtenção do seu documento de propriedade rural, nos procure que daremos conta de atendê-los. Profissionais qualificados. Você sabe que a documentação em mãos significa financiamento, novos projetos sendo consolidados na sua vida. Não perca tempo e conheça. Pontual Projetos e Construtoria Ambiental. O telefone está no vídeo, é o 3229-7964. Não perde tempo e venha conhecer. Obrigado, meu querido Adilson. O pessoal já está me pedindo outra pauta aqui. Mas vamos fazer o seguinte, vamos matar essa daqui hoje primeiro. Tem outra pauta que está chegando aí já já. É uma discussão também. Eu já vou convidar o pessoal que está aqui na mesa. Tem gente que vai participar, com certeza. Mas eu vou fazer a primeira pergunta para a gente poder ir para o intervalo. Doutora Maria Legondim, a senhora é contra ou a favor da redução da maioridade preenal? Sim ou não? Absolutamente contra. Contra, não. Redução, não. Para mim, absolutamente contra. Contra. Elaine? Absolutamente a favor. Absolutamente a favor. Doutor Tramontini já esteve aqui comigo, eu arriscaria dizer que é absolutamente contra. Com certeza. A gente vai para o primeiro intervalo, eu prometo que daqui a pouco a gente está de volta. Põe um rock para sair e põe um... Ah, tem uma outra música que não precisa ser rock não. Na volta, a gente vem com o Guri do Chico Buarque. Que tal? Vamos lá. Tempo Real. Oferecimento Romanel. Você é a joia. Romanel. O seu complemento. Vamos lá, maioridade penal. Maioridade penal. Por que será que esse assunto está na pauta agora? Por que será que todo mundo resolveu discutir esse assunto? Por que será que 87% da população brasileira acha que é necessário que se reduza a maioridade? Seriam dois anos. Tem muita aquela história de, ah, com 16 você pode escolher presidente. Então, com 16 você pode ser penalizado. E reduzir, resolve realmente o problema? Palavra com vocês aqui e com o nosso público. Eu estou esperando aqui que você me mande para cá a sua pergunta. Maioridade penal. Atualmente é um tema contemporâneo e bastante polêmico entre legisladores, juristas e brasileiros de uma forma geral. Assunto esse que congrega múltiplos olhares quanto ao questionamento. Um fator preocupante, visto o aumento na incidência da criminalidade do Brasil. E aí, você acha que isso resolve, não resolve? Será que isso ameniza ou não? Qual é o papel do Estado? O Estado cumpre aquilo que determina o ECA. E o ECA é essa lei realmente muito bonita? Tudo está aqui em cima da mesa. Vamos lá? Roda um VT que a gente preparou aí para vocês. Com os pés descalços, eles têm um difícil caminho pela frente. São jovens de comunidades carentes que enfrentam as armadilhas da vida. Entre elas, a tentação de ganhar dinheiro fácil com uma arma na mão. Como evitar que eles entrem no mundo do crime, um país cada vez mais violento? Este rapaz de 19 anos foi preso depois de assaltar um mototaxista. A quantidade de menores no mundo do crime impressiona. Este adolescente de 13 anos declara abertamente que nasceu para ser bandido. Eu sou bandido também, amor. Você é bandido? Você assume que é bandido? Eu se apoio. Não tem jeito para você? Para mim, eu acho que não tem mais não. O cadeia é uma morte, foi o que eu encontrei agora. A cadeia, né? A morte não veio até mim rápido. Quase todas as cenas que ilustram esta reportagem são impróprias para menores de idade. Infelizmente, todas elas são protagonizadas por adolescentes capazes das piores crueldades. Embalados por uma lei que deveria protegê-los, eles acabaram transformando a menoridade num passaporte para o crime. De cada 100 crimes violentos, pelo menos um é cometido por marginais com menos de 18 anos de idade. Com o aumento do número de crimes cometidos por adolescentes, o Brasil começa a discutir a questão da redução da maioridade penal. Mas essa será a única solução. Este é um assunto que ainda exige muita discussão e reflexão. Menores Infratores Menores Infratores foi apresentado aqui pela Rede Record e deu muito o que falar. E a gente pega aí assim um pouco, muito pouco daquilo que foi apresentado no programa para trazer por aqui. Os meios de comunicação em geral revelam a lógica conflitante da ordem social. E nesse cenário, a população brasileira se divide entre aqueles que apoiam para que haja a redução da maioridade penal e aqueles que têm um posicionamento contrário a essa opinião. Aqui, nós temos hoje quatro pessoas para discutir. 75% dessas pessoas são contra a redução. 25% Dividimos aqui a minha querida Elaine. E a minha querida Elaine é a favor. E eu me coloco aqui na posição de quem olha tudo isso com a certeza absoluta de que a melhor coisa que a gente está fazendo é o debate. Mais que qualquer outra coisa. Nós não vamos resolver o assunto aqui. Eu acho que o assunto não se esgota aqui. Mas eu acho que o debate é absolutamente necessário. Doutor Tramontino, eu vou começar com você, porque está aqui à direita. Eu hoje estou muito da direita. E é o seguinte. 1% Foi um número que lhe assustou, lhe chamou a sua atenção na hora que saiu ali. Olha, 1% daquilo que ocorre é feito por menor. Isso já lhe dá um argumento que não tem mais tamanho. Pois é, a própria reportagem ali falava que os adolescentes cada vez mais estão praticando crimes. Aí ele fala de cada 100 crimes violentos praticados no país. 1% é praticado por adolescentes. Aí se quer tratar o problema da violência como sendo um problema praticado pelos adolescentes. A violência brasileira é em decorrência da ação dos adolescentes em fratores. Quando se vê que 99% dos crimes são praticados, segundo a própria reportagem diz, por maiores de 18 anos. Então a força da sociedade, os esforços da sociedade deveriam estar concentrados em relação a esses 99% dos delitos cometidos. Então se pensar em redução da maioridade penal como uma forma de atacar o problema da violência no país, é um equívoco muito grande, é um desperdício da sociedade, um desperdício de esforços do Legislativo e de toda a sociedade em geral depositar suas esperanças numa medida absurda dessa, que é reduzir a maioridade penal. Quando nós temos um sistema, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que se assenta integralmente na responsabilização do adolescente. Essa ideia de que o ECA é uma lei para proteger o adolescente que pratica crimes, isso é um absurdo, isso é uma irresponsabilidade falar isso. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o SINAS e toda a legislação envolvida em relação ao adolescente, ela tem por base, volta a dizer, a responsabilização desse adolescente. Esta responsabilização é diferente da responsabilização de uma ordem de 18 anos, mas ela existe. É um sistema de responsabilização que precisa ser aprimorado, como toda legislação precisa ser aprimorada e adequada. Mas não ser extinta como se quer alguns demagogos, políticos demagogos, dizendo que esta é a medida adequada para acabar com a violência. Em outros países onde esse debate é feito de uma maneira mais serena e refletida, onde as pessoas têm o costume de ler um pouco mais, como é o caso do Uruguai, recentemente isso foi submetido a um plebiscito no Uruguai e a maioria da população foi contra a redução da maioridade penal. A Espanha, alguns anos atrás, reduziu a maioridade penal para 16 anos. Eles voltaram atrás porque viram que foi um erro, porque isso aumentou a violência. O Japão reduziu a maioridade penal e viu que isso foi um erro. Eles constataram que hoje o Japão é o país que tem o índice mais alto do mundo de adolescentes envolvidos em atos infracionais. O que eles fizeram? Eles aumentaram a maioridade penal para 21 anos no Japão. A ideia do Estado japonês, depois de reconhecer o equívoco que foi reduzir a maioridade penal, eles chegaram à conclusão que, elevando a 21 anos, o Estado vai ter até os 21 anos a responsabilidade de acompanhar aquele cidadão mais de perto. E não dizer que a partir dos 16, 17 anos a responsabilidade do Estado é simplesmente encarcerá-lo. Então, nós temos vários dados, várias estatísticas que indicam que a redução da humanidade penal é equívoco. Uma coisa que eu sempre pontuo também é, se você, telespectador, está com um problema cardíaco, você vai procurar um médico. E não qualquer médico, um cardiologista. Você quer construir uma casa, você vai procurar quem? Você vai procurar um engenheiro civil, um arquiteto. Por que, quando se quer falar de adolescentes, não se procurou ver a opinião de quem lida com adolescentes? Quem lida profissionalmente com adolescentes? Quem estuda o que é o adolescente? E como esse adolescente deve ser responsabilizado? E o que os outros países também estão fazendo em relação a isso? Quem estuda e pesquisa vê que a redução da humanidade penal é um equívoco. Elaine, você está com a responsabilidade terrível de defender esse, a favor da redução. Você está na noite o tempo todo, você vê barbaridades. Eu sei que a sua vida não é fácil. Uma repórter policial vê coisas que normalmente a gente não vê no dia a dia. Mas à noite, parece que até os gatos deixam de ser pardos. Eles são mais escuros. Até os pretos são pardos. Mas durante a noite é a coisa mais complicada. E eu queria que você falasse a respeito dessa sua vivência da noite. A vivência com esse adolescente infrator. E principalmente com essa questão da droga, que é algo que permeia tudo isso que nós estamos falando aqui. A gente não pode esquecer que droga está no meio de tudo isso aqui. É, falando só da nossa realidade aqui, né? Eu não posso falar assim como na reportagem que deu um dado nacional. Enfim, falando da nossa realidade, que a gente vivencia enquanto repórteres na noite de Porto Velho. O que a gente vê, por exemplo, esse horário eu estaria na central de polícia. E o que nós vemos e noticiamos todos os dias é que se tiverem cinco ocorrências na central de polícia, e quatro envolvem menores. Quando eles não são cabeça de uma quadrilha, ou eles são, como eu posso dizer, quando eles não são o chefe daquilo, eles são um compasso. Um braço armado. Um braço armado. E assim. E na sua grande maioria, por exemplo, teve, vou citar um caso aqui rapidamente, de uma família que virou refém, e era uma moça de 18 anos e uma de 15, e um rapaz de 28 anos. E eu entrevistei as vítimas, e era um policial aposentado, e ele disse, olha, nós vivemos momentos de muito terror. E a todo momento nós éramos ameaçados, e eu perguntei assim, qual deles eram mais violentos? Qual estava com a arma na mão? Qual tinha ameaçado? Aquela adolescente ali, é de 15 anos. E eu olhei pra ela, assim, uma menina de corpo franzino, uma menina. E ela, era ela a todo momento que ameaçava, que dizia que ia matar, que se não desse o dinheiro. Enfim, ela não é só este caso. Sempre, semanalmente, diariamente, a gente se depara com casos em que o menor, ele é sempre o mais violento, ele é sempre o cabeça, ele é sempre o braço daquilo. E, assim, é claro que eu não tenho esse conhecimento tão profundo desses profissionais que estão aqui, ao qual eu admiro o que eles estão falando aqui no intervalo. Mas, assim, eu vejo, na minha humilde opinião, que a PEC, ela vem não pra retirar direitos, mas pra impor novas regras. Eu vejo, no meu humilde conhecimento, que ela vem pra impor novas regras. E ela vem também pra diminuir a figura do recrutador. Quem é o recrutador? O adulto, que recruta aquele jovem, aquele adolescente, para o mal. Então, ele acha, ele é menor, ele vai cometer aquele crime, mas ele vai sair e eu vou estar lá de novo pra colocar aquela arma na mão dele, pra colocar aquela droga. Então, eu vejo que isso é um... seria um avanço, né? Na minha opinião, né? Então, a minha experiência é essa, na rua, das ocorrências na central de polícia, e que envolve, em sua grande maioria, menores. Doutora, você abriu a boca ali, com o jeito de que ia falar, e eu tava querendo lhe perguntar o seguinte, você também atua na defensoria da infância e da adolescência. Então, você tem lá, o pai e a mãe, que às vezes deixa o menino que é abandonado. Você tem que lidar com o recrutador. Eu nunca tinha ouvido a palavra, não, mas o recrutador do menor. Recrutador adulto, que ela mencionou. É, o recrutador adulto, achei interessante o termo. Enfim, você conhece os dois lados da questão. E aí tem aquela história também, de que você pega um garoto, que tá lá na defensoria, que vai pra lá, você olha assim e diz assim, é um anjinho. Mas aquele anjinho já tem uma semente plantada lá dentro. Eu não gosto de falar de semente do mal, porque na verdade foi alguma coisa que foi plantada e, quem sabe um dia, nem vingue. Eu conheço muita gente que morou nos piores lugares, que se deu com as piores coisas e que não se contaminaram. Eu queria ouvir a... É, tem dois pontos que eu queria falar sobre isso. O primeiro é justamente sobre esse mencionado recrutador adulto. Veja que o argumento utilizado de que eu vislumbro que existe sempre um recrutador adulto que vai ali, alicia a criança, um termo que também é muito utilizado por vocês, informalmente. Então, é esse mesmo recrutador adulto que vocês identificam, que vocês estão querendo colocar o adolescente, que ainda está em formação, em que ainda tem uma possibilidade de intervenção no programa de ressocialização e de recuperação junto com esse recrutador. Quando eu defendo a redução da maioridade penal, eu defendo que o recrutador e o adolescente em conflito com a lei, eles vão estar na unidade prisional e submetido ao mesmo regime. Então, ao invés de tirá-lo desta violência, de possibilitar uma reinserção em atividades lícitas, em como a sociedade espera, na verdade eu estou colocando ele junto com a suposta pessoa que teria encaminhado para o mundo do crime. Então, é um primeiro fator importante para a gente analisar. E realmente existe, os adolescentes realmente são influenciados por adultos. Mas qual a importância de continuar submetendo os adolescentes até os 18 anos incompletos ao sistema previsto no ECA e na lei do Sinase? O ECA é um instrumento de responsabilização de adolescente. Foi muito bem pontuado pelo doutor Marcelo. Ele não prega impunidade, ele não protege em demasia o adolescente. Ele, na verdade, ele prega a responsabilização, mas ele prevê outras medidas conjuntas que efetivamente tornam possível falar de verdade numa ressocialização. Então, quando a gente submete um adolescente ao sistema do ECA, nós estamos submetendo a um sistema de responsabilização, que às vezes é mais duro do que o próprio sistema penal, sistema criminal brasileiro. A título de exemplo, eu posso citar. Hoje, se um adulto comete um roubo e ele for sofrer, ele for primário, ele vai pegar um regime semiaberto. Ele não vai ser preso, não vai ficar no regime fechado. Um adolescente, se ele comete um roubo, está lá previsto que, a depender das circunstâncias, ele pode, na verdade, ser internado até três anos. Então, não é assim achar que o ECA é mais benevolente do que o sistema criminal. Existe uma responsabilização específica, mas existe toda uma rede que trabalha efetivamente para a ressocialização. Então, quando eu tiro esse adolescente de 16, de 17 anos, da submissão à infância e juventude, eu estou relegando a ele ao sistema prisional e não poder aplicar medidas de ressocialização. Se você for analisar o índice de reincidência de adolescente em conflito com a lei, com adultos em conflito com a lei, você vai ver que o índice de ressocialização, de recuperação dos adolescentes, que isso submetem às regras específicas do ECA, é bem maior, são bem superiores. Então, se a sociedade está clamando tanto para uma redução da maioridade penal, é preciso lembrar que a violência não é reprimida como violência. A gente tem que pensar qual vai ser o sistema que ele vai ser inserido. É o sistema penal? O sistema penal recupera? Porque, seja o penal, seja o do ECA, ele vai sair em liberdade. E o que a gente quer é que ele saia em liberdade, mas ele saia recuperado, podendo conviver em sociedade harmonicamente, sem cometer mais nenhum ato ilícito. Então, como eu quero recuperar esse adolescente? É submetendo ele ao sistema prisional, em que ele vai conviver diariamente com o recrutador, onde ele vai se profissionalizar. Então, todas essas questões, e eu acho que talvez não tenha sido o momento mais oportuno, mas a discussão é sempre relevante. E eu faço muito gosto que hoje esteja na pauta, na agenda política, essa discussão sobre a redução da maioridade penal. Mas foi importante para discutir todos esses fatores, né? Porque existia esse grande mito de impunidade, e na verdade não há impunidade, há uma responsabilização, uma responsabilização efetiva, e todo um sistema integrado para ressocializar esse adolescente, para devolver a sociedade de uma forma em que ele não cometa mais atos infracionais. É possível, na verdade, evitar que todos os adolescentes cometam atos infracionais? Não, assim como não é possível de adultos, mas a gente faz o possível, né? Os índices de reincidência realmente, se comparado a adultos, são bem menores. Tem uma palavrinha que está rolando aqui assim na minha cabeça, cada vez que cada um de vocês vão falar alguma coisa, ela passa aqui, paternidade responsável. Eu vou lhe pedir só um minutinho, porque é o seguinte, eu queria ouvir aqui do doutor Anderson. Doutor Anderson foi delegado, foi não, é delegado, é delegado. Atuou no DENARC, se eu não me engano, isso. E é o seguinte, essa questão da droga que eu falei aqui assim, que está meio envolvendo essa história, ela dá uma forte pincelada nesse resto de coisas que a gente está falando, que é a criminalidade no Brasil. E eu gostaria de ouvir a sua opinião, porque é o seguinte, deve ser muito difícil, ou seria para mim, estar dentro da academia falando de alguma coisa, e a realidade da rua me falando outra. Porque o seu policial na rua, eu sei que ele se irrita com essa coisa de ver o adolescente reiterado às vezes sendo retirado, enfim. E você não pode ter algo que está previsto lá no ECA, que é, você não pode citar que ele já foi penalizado uma vez, você não tem um cadastro daquilo que foi o seu passado. Olha, o pessoal está mandando o SMS aí, está assim, é. Eu não sei se, mas me parece que está perto dos 100% do pessoal apoiando a redução. Só para a gente deixar registrado. Gostaria de iniciar aqui a minha colocação nesse debate, extraindo dois pontos essenciais nessa discussão. Primeiro dele, a palavra do Dr. Marcelo, que lida diretamente com os adolescentes infratores, da Dra. Marília, que lida diretamente com a defensora, e da repórter Eliane, que lida na noite e que vê o que acontece. Dr. Marcelo e Dra. Marília, contra. A repórter Eliane, a favor. E outro dado que eu gostaria também de trazer à pauta, são duas pesquisas que foram mostradas para nós aqui hoje. Uma dizendo que 87% da população brasileira é a favor da redução. E outra dizendo que apenas 1% das infrações, dos crimes violentos, são praticadas por menores. nós estamos vendo uma dicotomia, um descompasso, sobre esta discussão. Então, nós não estamos, na minha opinião, humilde, também como a sua, Eliane, prontos para decidirmos, isso é o melhor, isso é o pior. Nós temos é que saber que quanto mais discutirmos, mais um ponto comum nós podemos achar nessa discussão. Importantíssima a fala da Eliane, que tem o contato, que ouve. Uma coisa é nós tomarmos uma decisão enquanto Estado, e outra coisa é tomarmos uma decisão enquanto vítima. O Estado não pode agir como vítima do adolescente infrator. Ele tem que agir como política pública de resolver o problema. Nós, enquanto vítimas, podemos sim agir como vítimas, mas o Estado não pode. Então, os 87% me parece que são pessoas que acham, por um desconhecimento, um engano que vai resolver. Nós não sabemos ainda quem está enganado nesta Seara. O que nós sabemos é que o assunto é tão importante, é tão relevante para a sociedade brasileira, que está no debate. Só o debate acadêmico, com pessoas que vivem o dia a dia na rua, com pessoas que lidam com o doutor Marcelo, que não é fácil, com pessoas que lidam com a doutora Marília, só este debate pode nos trazer um ponto comum. E nós não podemos jamais dizer 87% da população quer, então tem que ser feito. um contrapartido com 1% só dos crimes sendo praticados por adolescentes. Então, há uma dicotomia aí, há uma falta de debate. Há que realmente haver esse debate. Eu quero aqui, de público, elogiar a iniciativa, viu, Léo? E dizer que só esse debate pode nos trazer uma luz nesse caminho que ainda é nebuloso e falta um pouco de luz ser jogada em cima dele. Eu, às vezes, vejo aqui, Elaine, os programas policiais. Daqui da nossa rede, o Marcelo Rezende, da Band, da Atena, tal, não sei o quê, e há sempre um dedo acusador para essa questão. E eu não vejo nunca o outro lado. Eu estou sentindo falta aqui de um querido amigo, professor Nery, que é de lá da UNIR, professor dessa área, e que ele falaria aqui agora a respeito da filosofia do direito, a respeito da nossa necessidade de estar bem, de ver uma sociedade feliz. Eu gostaria muito de ver isso. Porque me parece que a gente está ficando assim, meio que o nosso pavio está muito curto. Se é que a população brasileira está com pavio, eu acho que o momento para discutir isso não seria muito agora. Eu acho que nesse momento a gente está com aquele pavio curto, a gente está com os nervos da flor da PL por uma série de motivos, inclusive com relação à parte política, tudo isso. E aí se decide com emoção e não com a razão. Pode ser, doutor. Pode ser. E a gente precisa muito ter a razão nessa discussão. Acho que sim, né? Me perdoe, Elane, eu guardei bem a sua fala, que você disse que está lá na central de polícia e de cada cinco flagrantes, quatro têm envolvimento de adolescentes. É uma impressão sua, e assim, né, acho que tem que ter cuidado quando se expõe esses dados, porque eles, não quero dizer que você está mentindo, longe de mim queria dizer isso, mas a impressão pessoal que se tem no momento, ela pode ser equivocada, porque seus dados, eles não conferem com os dados estatísticos e com a realidade, porque todos os flagrantes de adolescente, todo adolescente que vai para a central de polícia, o caso dele passa por minha pessoa, eu sou o único juiz da infância em Porto Velho. Todo, 100% dos adolescentes são encaminhados para a central de polícia, no dia seguinte, dentro de 24 horas, aquele ato tem que estar lá comigo. Se o senhor tem uma correção desse número, não? Não. É aquele, a minha reportagem falou em 1%. Na verdade, os dados que eu tenho indicam um pouquinho mais, 2%, na verdade, não 1%. 98% dos crimes violentos são praticados por maiores de 18 anos. 2% deles tem envolvimento de adolescente. O doutor já foi delegado do ENARC, sabe disso, nós temos aqui em Porto Velho um juiz, uma vara criminal, só para cuidar de adultos que praticam o tráfico de drogas. Você tem duas varas de júri para cuidar só dos adultos que praticam homicídios. Três varas criminais para cuidar dos que praticam crimes de maneira geral. Os juizados são várias varas, vários juízes que precisam atuar nos casos dos maiores de 18 anos. E só tem um juiz da infância para cuidar dos casos de adolescentes, que sou eu. Isso, por si só, já é uma estatística que mostra o quê? Tem muito, a maioria dos crimes são praticados por maiores de 18 anos. todos os flagrantes passam pela minha mão. Chega a acontecer de eu ficar uma semana inteira sem receber nenhum flagrante de adolescente que se envolveu no ato da central de polícia. Eu vou fazer uma pergunta aqui somente para a gente poder sair para o intervalo, mas antes eu quero dar um recado da dona Saltenha aqui para vocês. Dona Saltenha é referência quando o assunto é salgado. Eu estou morrendo de dó deles aqui pelo seguinte, eu deixei aqui a Saltenha e o cheiro disso aqui é uma delícia. e eles estão aqui conversando, conversando, salivando e eu, está na hora da gente comer uma Saltenha. A dona Saltenha tem um recado para você, eu tenho uma Saltenha aqui para eles e vou deixar uma pergunta logo depois. Roda aí o recado. Gente, aqui na João Goulart, subesquina com calama, você encontra a dona Saltenha te oferecendo muitas delícias, está no corre-corre do dia a dia, quer fazer aquele lanche gostoso, então vem para cá, vem conhecer, que aqui você vai encontrar salgados em geral, saltenhas de carne, carne com requeijão, frango, saltenha de camarão, que faz muito sucesso, sem contar a Saltenha assada, viu? E tem novidade, pastel doce, torta de atum. Para mais informações, anota aí o telefone, 9276-3636. Eu estou falando para você de dona Saltenha, venha você também experimentar todas essas delícias. Obrigado. Não, a gente, a conversa continua, não dá para parar, mas é o seguinte, eu queria deixar para vocês aqui uma pergunta, eu não sei se vocês têm condição de responder. O ECA está fazendo aniversário agora, já tem um tempinho, já é um adolescente, mas antes do ECA, a criminalidade entre garotos menores de 18 anos, era maior ou menor? Essa é uma pergunta. Vocês têm esse número ou não? Esse número, tem uma estatística mundial, feita pela ONU, a respeito disso. Então você vai me responder lá depois, que a outra pergunta é o seguinte, com relação aos menores infratores, a gente está em um estado pequeno, numa capital que ainda é pequena, 450 mil habitantes, é mais ou menos uma cidade do tamanho de Feira de Santana, do tamanho de Caruaru, lá da sua terra, enfim, dá para a gente identificar quem são os menores infratores e quem são os garotos que estão morando na rua, quer dizer, é um número bem pequeno. Por que o estado, e eu vou fazer a pergunta da forma como deve ser feita, por que o estado se omite e não trabalha com essas criaturas que estão ali na noite e que podem ser salvas com uma coisa muito menor do que esse custo todo social que a gente tem? O que que falta para o estado que descumpre todos os dias o ECA e que depois vem dizer que, olha, mas é preciso fazer isso e isso e aquilo? Olha, o ECA foi votado lá atrás por nós, pelos nossos representantes. Por que a necessidade de aproximação agora? A aproximação é mais ou menos daquilo que a gente usa lá em economia. Está colocado aí, estão colocadas as duas perguntas, a gente volta para debater mais isso aqui. Faz o seguinte, solta um rock aí para mim que eu vou com imagem de Ariquemes. Está muito bom, vamos lá. Obrigado a você que está participando aí, hein? Muito legal. Vocês acreditam que a conversa continuou? Pois é, continua até agora. O doutor Marcelo está dizendo o seguinte, essa sua percepção é uma percepção falsa. Na verdade, quando a gente começa a olhar, parece que o volume é muito maior. E tem um negócio que é aquela teoria da árvore, né? Quando você está no meio da floresta, se você subir na árvore, você enxerga a floresta. Se você ficar embaixo, você só enxerga a árvore e você está perdido. Então, me parece que nós todos ficamos nessa mesma história. Nós vamos dar um giro pelo estado, nós vamos até a cidade de Ariquemes. Vamos falar com a repórter Líbia Albuquerque e vocês vão ver como é que é essa percepção da sociedade de uma forma geral. Não é à toa que esses 87%, que é uma estatística, que tem um valor científico, se mostra aqui para a gente. Porque o resto é o seguinte, é a enquete. Agora se calcula na enquete. Se a pesquisa diz que é 87%, na enquete eu não sei o que vai acontecer. Vamos lá, vamos a Ariquemes, roda a vinheta e eu recebo a Líbia Albuquerque. Boa noite, Líbia. O senhor é a favor da redução da maioridade penal? É claro que sim. É claro que sim. É claro que sim. Menor infrastor. Eles são, como diz, são... Tem que pagar o preço como um adulto, como uma pessoa de idade. Com certeza. Por quê? Porque eu acredito que hoje um jovem com 16 anos de idade ele já sabe muito bem o que ele quer para a vida dele. A senhora é a favor da redução da maioridade penal? Com certeza. Por quê? Porque esses meninos estão fazendo o que estão fazendo com o povo aí matando o pai de família, destruindo família, a família deles também, então eu sou a favor que... Sim, filha, sim. Porque o jovem hoje mata, estrupa, rouba, faz os idosos principalmente de gato e sapato quando eles pegam, sabe, filha? Então tem que ser punido. Olha, a gente estava vendo aqui essa reportagem, a Líbia tentou, ela tentou encontrar alguém que dissesse assim, eu sou contra, mas não teve jeito não, foi todo mundo a favor. E é muito difícil você encontrar alguém que seja contra. A gente encontra no meio acadêmico, a gente encontra nas pessoas que são mais esclarecidas, mas, por exemplo, no meio policial, eu procurei hoje alguns amigos que são policiais, e eles dizem assim, rapaz, olha, está difícil, precisa sim. Então, de uma forma geral, há uma tendência para que haja isso aí. Mas eu tinha deixado aqui duas perguntas para vocês. Primeiro, a questão da redução da maioridade, da redução da criminalidade, do percentual antes do ECA, e a outra questão, aí, estão as duas aí para vocês. A ONU tem um dado mundial sobre isso, sobre a quantidade de crimes que são praticados por adolescentes. Uma estatística país a país e no mundo como um todo. Esse dado, tanto antes como depois do ECA, é um dado mundial, estatístico e exato, como se esse é exato. É uma média de 12%. 12% dos delitos são praticados por adolescentes. No Brasil, esse índice está em 10%. Então, não está só na média, está um pouquinho abaixo da média. Destes atos aí, dos delitos de maneira geral, 12 delitos violentos, que é mais baixo, a porcentagem de adolescentes no Brasil, apesar da reportagem lá dizer em 1%, na verdade, em 2%. Então, 2% dos delitos violentos são praticados por adolescentes. de maneira geral, 12% dos delitos em geral. Eu incluo nesse número aqueles atos praticados sem violência. É como um furto, como um ato em que não há uma violência ou uma ameaça a outra pessoa. Agora, se você perguntar para a maioria das pessoas, eles vão dizer o quê? A maioria dos crimes são praticados por adolescentes. É uma coisa sem cabimento, é uma coisa insana, é uma coisa que as pessoas não param para pensar, refletir, ler, estudar e avaliar isso corretamente. Porque isso não é verdade. Isso não corresponde com a realidade. A maioria dos crimes são praticados pelos adultos. E os crimes violentos nem se fala, então. Aí sim, quase todos são praticados por maior de 18 anos. E a gente vê muitas pessoas dizendo ali, não, tem que reduzir a maioridade penal porque não tem cabimento o adolescente não ser responsabilizado. Meu Deus do céu, o adolescente é responsabilizado. Você está mal vendido, não está, doutor? Claro que está. As pessoas acham que um adolescente se praticar um homicídio, praticar um roubo, ele não vai cumprir nada por aquilo. É claro que vai. O adolescente vai preso. Agora, nós não usamos a expressão prisão e nem presídio. Nós usamos a expressão unidade de internação. É um presídio. O cela, o grade, eu vou lá uma vez por mês, a doutora Maria, ele também vai comigo. lá na unidade de internação, é uma cadeia. O adolescente vai lá e vai ter que cumprir uma medida se ele praticou um ato com violência. Então, o adolescente, a partir dos 12 anos de idade, todo e qualquer brasileiro que praticar um crime, ele é processado lá no primeiro, aqui em Porto Velho, ele será processado lá no primeiro juizado da infância e juventude, onde eu sou titular. 12 anos de idade. Aprender e aprender significa o que exatamente? A mesma coisa? A mesma coisa, só muda o nome. Só que com negaturas diferentes, porque se trata de adolescente, a gente chama de aprender. Quando se fez o ECA, levando em consideração a experiência de acordos internacionais e da tradução disso, que foi cheia do espanhol para o português, se usou essa expressão, apreensão. Mas se podia usar prisão do mesmo jeito. Ela só muda o nome. É, muda o nome. Prisão de adolescente. Presídio de adolescente. Mas sabe, essa questão de politicamente correto, que você queira, às vezes, usar o nome mais bonitinho, né? Essa história de politicamente correto, eu odeio. Cria essas falsas percepções. Cria-se. Então, se pega, isso se pega, às vezes, muitos exemplos de outros países para dizer assim, ah, mas no país X, no país Y, a responsabilidade é a partir da idade de 14, 13, 15 anos. Isso é no Brasil também. A responsabilidade no Brasil começa aos 12. A responsabilidade do imputável é a partir dos 18. Eu deixei uma pergunta, mas eu vou fazer o seguinte, a Kenner está querendo fazer algo. A Kenner da Unir, muito obrigado por você ter vindo aqui, por participar aqui conosco desse debate. A Kenner quer fazer uma pergunta e eu tenho mais perguntas que estão chegando do telespectador da rua. Boa noite, Kenner. Boa noite, boa noite a todos. Eu sou contra a redução da maioridade penal, porque eu acho que é uma, a grosso modo, é uma terceirização da responsabilidade. É o Estado terceirizando a responsabilidade. transferindo... E acho que a grosso modo, perdão. Eu acho que a grosso modo é o Estado transferindo a responsabilidade para outras pessoas. Perfeito. Né? Tira, desonerando o Estado da responsabilidade social que ele tem. Então, eu acho que se discute muito se é a favor ou contra. Não se discute, como a doutora Marília falou, que esse jovem, ele vai sair. Um dia, ele vai sair. Mesmo ficando muito tempo ou pouco tempo que se aumente esse tempo de apreensão, ele vai sair. Não se questiona como ele vai sair. Como esse processo de ressocialização se dará. Isso não é um fator relevante nessa discussão? Quem? Eu posso... Ah, por favor. Eu tinha um dado sobre isso que é muito interessante. Que as pessoas pensam que o adolescente se reduzir a maioridade penal, ele será encaminhado para um presídio e vai ficar lá o resto da vida. Né? Como se existisse prisão perpétua no Brasil. Então, se você reduzir a maioridade penal, por que nós defendemos que isso vai aumentar a violência? Você vai pegar um adolescente de 16 anos ao invés de ir para a unidade de internação, ao invés de ele ser submetido ao sistema de justiça juvenil e vai para o presídio. Vai ficar lá seis meses, um ano no máximo. Né? Tá aí o exemplo do mensalão, né? Pessoas condenadas a apenas de 10, 12 anos de prisão com 10 meses, 11 meses, já estão todos em prisão domiciliar. Acham que esse adolescente vai para o presídio e vai ficar lá o resto da vida. Não fica lá. Nós temos, como ela disse, como que se trata esse adolescente. A Fundação Casa de São Paulo tem dados estatísticos bem concretos, mostrando que lá a reincidência de um adolescente que passa pela internação em São Paulo está em 11,7%. A reincidência do sistema prisional de São Paulo é de 80%. E tem o PCC. E nas unidades de internação de São Paulo não existe PCC. Então, você aí que é favorável à redução da humanidade penal, você acha razoável pegar um adolescente de 16 anos mandar para um sistema prisional que tem 80% de reincidência com o PCC lá em São Paulo ou mandar para um sistema socioeducativo que recupera quase 90% desse adolescente. Vai fazer mestrado, doutorado e bandidagem, né? Só perdoe, doutor, de cortar a fala do senhor. Não, não, esse dado é importantíssimo e eu acho o seguinte, que o foco da discussão ela tem que alcançar, ela tem que ser mais amplo. Porque é um engano dizer que a criminalidade seja de adolescente, seja de maior, seja responsável do sistema de segurança que está envolvido em defessoria, polícia, judiciário e ministério público. Nós estamos lidando com a ponta de um problema que tem suas raízes muito mais profundas do que a simples responsabilização ou não onde é que ele vai ficar, quanto tempo, os modos de ressocialização dessas pessoas, principalmente dos adolescentes. Então nós temos que trazer essa discussão mais aprofundada para que as raízes do problema possam ficar expostas e serem vistas e serem resolvidas. Porque isso é um é um dado que o Estado tinha que ver. O Estado ele coloca nas mãos da polícia, do judiciário, do doutor Marcelo que é o único juiz em Porto Velho para cuidar e consegue enquanto tem dezenas de outros juízes que cuidam dos maiores infratores. Então são dados que precisam ser levados em consideração e não apenas fazer pesquisa quando um adolescente comete um crime violento e ele vai para a mídia e nesse momento se faz uma pesquisa eu acho que até deu pouco 87% deveria ter dado 90%. Mas se trabalhar um pouquinho mais de uma semana dá uns 90%. Exato. Então nós temos que jogar luz no efetivo problema e não simplesmente na ponta dele. As pessoas falam apenas baseado na emoção e não na razão. Ninguém clara para pensar, estudar e ler sobre o tema. Eu tenho esperança que com essa série de discussões esse índice vá reduzindo. A sociedade ela vá conhecendo, vá lendo. É uma insanidade reduzir a maioridade. É realmente 100% emoção. É uma coisa absurda. E aí é o que a gente estava discutindo nessa falsa percepção com o adolescente e ele que está cometendo a maioria dos crimes dos atos infracionais e não é. O adolescente geralmente não tem maturidade e profissionalismo. Então você vê na rua um adolescente cometendo roubo e ele sai para frente da guarnição policial. Porque ele não tem o profissionalismo. Um adulto sim. Ele sabe como cometer um roubo. Ele sabe como ser evadido local. e por isso que às vezes não é tão visto como quando o adolescente comete. Então cria essa falsa percepção também. Eu vou interromper aqui só um minutinho porque eu tenho duas perguntas que estão chegando aí para a gente. Por favor, solta aí para mim. 3, 2, 1. Sou a favor da redução. Se com 16 anos você pode voltar a fazer filhos, criar uma família, porque não podem ser punidos pelos seus crimes. Então eles podem matar, roubar, mas não podem ficar presos com outros, como outros criminosos. Com ou não? Com outros criminosos. Não concordo com os doutores Maria. Maria do Bairro Aponião. Obrigado, Maria. Sou totalmente a favor da redução. As leis, os estatutos, dentre outros, em minha concepção, foram criados para proteger o Estado, a população em si, para manter a isonomia, a punibilidade correta, aqueles que devem pagar por seus erros. Eu, cidadão que pago minhas contas, trabalho, posso responder caso faça algo contra um menor, mas os mesmos não podem responder por algo que na grande maioria das vezes sabe e faz porque quer. Por isso, a população a cada dia que passa acha e é cada vez mais injustiçada. Se os doutores passassem por uma situação com o menor, eu esperei que saísse alguma coisa desse tipo que me fratou dentro de suas famílias, seus filhos, seus filhos. Eu já fui vítima de crime. Eu já tinha minha casa furtada por um adolescente quando eu era juiz numa comarca do interior. Eu já fui a casa invadida tanto por um adolescente como por um curador. primeiro lugar, se as pessoas que fizeram essa pergunta voltam a dizer por que não vão pegar o estatuto da criança e do adolescente? Vão ler. Ler, gente. Vamos ler um pouquinho mais. Vamos deixar de emitir opiniões baseadas na emoção. Vamos ler. O adolescente, como disseram lá, se ele praticar um roubo ele não será responsabilizado? Ele será responsabilizado sim. A lei prevê a responsabilização a partir dos 12 anos de idade. Leia um pouco mais, brasileiro. Acho que, mais uma vez, a gente está chegando aqui na via C. Se o adolescente comete um roubo, é um crime, efetivamente, que é cometido ou com grave ameaça ou violência. E o estatuto prevê que para esse caso é caso de internação. E a internação pode ser até 3 anos. Se um adulto comete esse mesmo ato infracional que é chamado de roubo, ele vai pegar uma pena um pouquinho mais de 5 anos e ele vai para um regime semiaberto. Ele não vai nem ficar preso no regime fechado. Então, o que se pensa que é mais benevolente não é assim. Eu vou pegar duas coisas aqui que eu ouvi para a gente poder encerrar. Isso aqui vai até meia-noite e a gente não para. Mas é o seguinte, a gente vai ter que encerrar o programa. E antes eu queria lembrar o seguinte. Primeiro, quem vive o dia a dia ali assim é mais impactado. Eu falei aqui que tem uma palavrinha que estava rodando aqui na minha cabeça, na verdade, uma expressão que é paternidade responsável. O Estado termina ocupando o lugar do pai e da mãe que não deveria. Pai e mãe que deveria ser responsável pelos seus filhos. Até a maioridade, que é o que está escrito lá na lei. Mas lembro do doutor Anderson aqui que fala o seguinte. Léo, joga-se tudo em cima do 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 aparato estatal. E aí ocorre o seguinte, como esse aparato estatal não dá respostas, a resposta da educação, da saúde, aquilo tudo que o doutor Marcelo falou e que a senhora falou aqui também. Aí a gente fica o seguinte, olha, sem no mato e sem cachorro. Nós vamos fazer o quê? Reduz a maioridade penal. É a coisa mais rápida que você consegue imaginar. Pode não ser a solução, mas talvez esteja aí a resposta. Eu queria pegar de cada um de vocês assim uma opinião bem rapidinha para a gente poder encerrar o programa e antecipadamente agradecer. Eu acho que a gente contribui na hora que a gente traz o debate para cá, ainda que sem o academicismo, mas a gente traz a academia também aqui para conversar a respeito e trazendo também a população, trazendo de lá para cá aquilo que a população fala. Eu vamos inverter agora na chamada. Doutora Marília, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui juntamente com o meu colega de trabalho, o doutor Marcelo, que a gente tenha essa opinião convergente com relação à redução da maioridade penal. Também foi um prazer na verdade discutir aqui e conversar um pouco com o doutor Anderson, com a Elayna. Eu realmente agradeço a todos que ouviram e assim, peço encarecidamente que leiam, se informem, pesquise, digitem no Google, tentem se informar para acabar com esse mito de que não há responsabilização do adolescente infrator. Infelizmente, hoje a gente vive também um pouco refém da sociedade politicamente correta, com a utilização de algumas expressões. Então, se acha que o adolescente não é preso porque a gente usa a palavra apreendido, não é preso porque a gente chama internado, mas efetivamente correspondem as mesmas coisas. Porque o ECA trabalha com o princípio da proteção integral, se cria o mito de que o adolescente não é responsabilizado. Mas o princípio da proteção integral é preciso ser dito, é preciso ser esclarecido, que é inclusive utilizado para proteger o adolescente, inclusive de suas próprias atitudes. Está lá no ECA, está escrito lá, o adolescente que se coloca em situação de risco quando ele comete ato infracional, ele tem que sofrer a proteção integral contra ele mesmo, porque ele está se colocando em uma situação de risco. Então, o Estado precisa agir para que ele não cometa mais atos infracionais. e nós agimos, existe uma responsabilização, uma responsabilização diferente, não é mais benevolente, que tem resultados positivos e que nos permite devolver para a sociedade um adolescente realmente ressocializado. Então, pensem os senhores em casa, quando vocês pensarem, vou reprimir a violência com mais prisão, pensem, como eu vou te devolver esse adolescente, como eu vou te devolver esse adulto? É o que eu quero que vocês pensem, porque na Infância e Juventude a gente consegue devolver praticamente 80%, mais de 80% efetivamente ressocializado. Eu vou para a Elaine aqui agora. Elaine, brigadão. Agradecer aqui a esse, todos esses conhecimentos aqui desses nobres, né, que tem um vasto conhecimento. O doutor Túlio, Túlio que falou a respeito que a gente precisa de uma luz maior para debater. Nós estivemos aqui emitindo opiniões, eu na minha humilde opinião aqui vivenciando a gente, que vivencia todas as ocorrências na central de polícia, como eles disseram, a gente acaba criando uma falsa percepção. Não sei, né, mas sair daqui pensando, pensando mais sobre o assunto, né, e quem sabe também as outras pessoas tenham essa falsa ideia de que sempre são a maioria e os menores. Eu, como jornalista, disse o que a gente vivencia na rua, né. Doutor Túlio Anderson. Léo, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade, agradecer os conhecimentos passados aqui pelo doutor Marcelo, Liane, muito obrigado pela sua opinião, doutor Amarilha, muito obrigado mesmo. O bom da gente participar de um grupo seleto desse é que a gente aprende muito. Então, a oportunidade de aprender é valiosa na nossa vida. As nossas opiniões são fruto do que a gente aprende no nosso dia a dia. Muito obrigado mesmo pela participação aqui nesse debate. Obrigado, senhor. Doutor Túlio, eu queria lhe dizer que o senhor dobrou os quatro dinossauros lá no programa de rádio, eu falei com o pessoal, vocês baixaram muito rapidamente, o que é isso, se dobraram muito rapidamente. Obrigado, doutor. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, estar emprestando mais esses esclarecimentos à população de Rondônia e rondonense, vamos ler o estatuto, vamos ter a ideia de que a partir dos 12 anos de idade toda pessoa que pratica um crime pode ser responsabilizada, reduzir a maioridade penal irá aumentar a violência, como já constataram o Japão, Espanha e Alemanha. Bem, a gente vai encerrando o programa aqui, eu só quero dizer mais uma coisa, o ECA foi tão mal vendido, mas tão mal vendido que o nome é ECA. ECA? ECA é coisa ruim no popular, quer dizer, se pôr um nome desse no Estatuto da Criança e Adolescente, você quer que venda o quê? E ainda vem dessa história de aprender, enfim, essas coisas todas. Obrigado a todos, obrigado a você, meu caro telespectador, a gente chega ao final de mais um tempo real, desejo a todos uma boa noite, bom sono, bons sonhos, fiquem com Deus,